Fala galera, e hoje nós vamos entregar esse lindo Jeep 1966, olha que lindão, Jeep Willis Overland CJ5, motor 2.0, câmbio Clark 5 com reduzido de tração original, freio a disco, direção hidráulica, interior em couro e essa linda capota que nós fizemos, marrom canvas, olha que lindão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL